A primeira dúvida que quase todo mundo tem quando vai começar a pensar em construir uma nova casa é será que eu faço uma casa de um pavimento ou será que eu faço uma casa de dois pavimentos, o nosso sobrado? Então com esse vídeo a gente quer apresentar algumas vantagens e desvantagens de cada um dos tipos para ajudar vocês a decidir. E nesse vídeo a gente não só trouxe as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas duas situações mas também a gente trouxe algumas ressalvas, alguns contrapontos para você fazer melhor essa escolha. Acho que só por causa dessa diferença já vale seu like. E um ponto muito importante para a gente aqui no escritório. Você não precisa de forma alguma já chegar para o escritório de arquitetura que você escolher já decidir, não, eu quero uma casa de dois pavimentos, eu quero uma casa de um pavimento. Os arquitetos, eles estão aqui para ajudar vocês a decidir até as questões fundamentais, tá bem? Então vamos para o vídeo? Então a gente vai começar falando sobre o mais simples, a casa-terre. E a primeira grande vantagem dela é a praticidade. Afinal de contas você não precisa ficar subindo e descendo escadas para transitar entre os ambientes da casa. Qualquer mudança de móveis, limpeza, manutenção na casa fica sendo muito mais fácil. Isso garante uma maior fluidez entre os ambientes. Sem dúvidas, a praticidade é a maior vantagem da casa-terre. Que detalhe, se você for esquecido como a gente, olha, ajuda muito não ter uma escada entre você e o celular que você esqueceu no andar de baixo. E sobre as escadas, a segunda vantagem da casa-terre é, obviamente, a acessibilidade. Se você se preocupa com a facilidade de locomoção dos moradores dentro das casas, provavelmente a casa-terre é uma boa escolha para você. O deslocamento dos moradores é mais seguro, principalmente se você tiver idosos com dificuldade de locomoção ou crianças. Mas, se você precisa de acessibilidade e ainda assim não abre mão de morar em um sobrado, também pode considerar elevadores ou rampas, ou até mesmo construir de uma forma que o pavimento térreo seja independente do segundo pavimento. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora, onde o nosso casal está tendo seu primeiro filho e eles têm um terreno super inclinado. Então, eles querem uma casa-terre, mas, para a gente poder aproveitar mais do terreno, a gente vai fazer um pavimento ser enterrado que permita a eles aproveitar um pouco mais do terreno e fazer uma área gourmet lá embaixo. E o terceiro ponto, e muito buscado também, é a economia na hora da construção de uma casa-terre. A estrutura de uma casa-terre é muito mais simples do que a estrutura para suportar uma casa de dois pavimentos. Mas esse fator também vai depender muito da escolha do seu terreno. Afinal, como uma casa-terre pode possuir uma área maior em contato com o solo, isso pode resultar em uma maior movimentação de terra. A economia da casa-terre também pode ser discutida quando consideramos a área de cobertura e, muitas vezes, a complexidade do telhado. Então, a casa-terre acaba tendo um custo de cobertura muito mais elevado. Só para explicar. Numa casa, por exemplo, de 400 metros quadrados-terre, a cobertura tem que cobrir 400 metros quadrados. Numa casa de dois andares de 400 metros quadrados, a cobertura pode ter até 200 metros quadrados. Então, a gente usa o mesmo telhado para cobrir dois pavimentos e ela fica um pouco menos onerosa. Mas isso daí depende de muitos fatores. E o quarto ponto, e o que para a gente é mais relevante na casa-terre, é a integração entre os ambientes, quartos, salas e o jardim em volta da casa. Além do contato com o gramado, com o solo, a casa-terre permite uma maior liberdade na distribuição dos cômodos. Porque é muito mais simples você fazer estruturas espalhadas pelo terreno, se ela tiver um andar só. Assim, a casa-terre tem mais possibilidades de abertura e, portanto, pode ficar mais arejada. Mas isso é um pode. Essa regra vale quando o terreno tem grandes dimensões em relação à casa, permitindo que a casa fique mais espalhada no terreno. Caso contrário, se o seu terreno for pequeno em relação à sua casa, fazer a casa-terre mais espalhada vai fazer com que a sua área verde fique mais dispersa e, portanto, com uma área aparentemente menor. Bem, esses foram alguns pontos sobre a casa-terre. E aí, agora, sobre o sobrado, a gente queria começar sobre o ponto principal, que as pessoas mais falam dos sobrados. O aproveitamento que você consegue do seu terreno fazendo uma casa de dois andares ao invés de uma casa-terre. Quando você escolhe por fazer uma casa de dois andares num terreno menor, você acaba concentrando a casa num pedaço menor do terreno, o que te gera uma maior flexibilidade de espaço de lazer, de áreas verdes em volta da casa. Afinal de contas, esses espaços não prejudicam a privacidade dos quartos, quando, por exemplo, a gente tem uma casa-terre e os quartos ficam virados para a piscina. Essa é uma vantagem indiscutível dos sobrados e chega a ser inegociável para muitas pessoas. E aí, falando de pontos inegociáveis, o segundo grande ponto da casa de dois andares é o aproveitamento das vistas. Se o seu terreno tem bons visuais, com certeza vale a pena considerar fazer uma casa de dois pavimentos para a gente poder apreciar essas vistas. Quem sabe até trabalhar com terraços no segundo pavimento, com grandes varandas, ou até mesmo fazer um terraço lá na cobertura para a gente aproveitar ainda mais. É interessante saber se o custo-benefício vale a pena, ou seja, se a vista que você vai ter no segundo andar vale todo o investimento. A falta de uma vista interessante pode ser compensada com um bom projeto de paisagismo. Se a gente não tem uma boa vista, a gente pode criar essa boa vista. Mas, se a sua vista para o horizonte for realmente algo muito agradável, você pode se arrepender de não construir uma casa de dois andares que valorize essa vista. Algumas alternativas a isso são um terraço ou uma casa terra elevada no terreno. E a terceira vantagem do sobrado é a privacidade. Nele, você tem uma clara distinção entre a parte privativa da casa no segundo pavimento e a parte social da casa no primeiro. É muito confortável poder ficar muito tranquilo na área privativa, sem se incomodar ou ser observado com a liberdade de colocar um filme alto ou uma música alta no quarto. Além de poder andar de toalha e de pijama na área privativa, sem se preocupar com as visitas que podem estar ali no primeiro pavimento. Mas, você também pode considerar fazer uma casa terra com uma distribuição de tal forma que permita que cada um tenha seu espacinho ali. Com sua própria varanda e talvez até o seu próprio banheiro. Quem sabe até com vista para o jardim a partir desse banheiro. E o último ponto é a estética. Normalmente, geralmente, uma casa de dois pavimentos é muito mais imponente. Ela é muito mais monumental do que uma casa terra. Isso também permite um desenho mais interessante e maiores possibilidades de tratamento do volume da casa. Com varandas e pé direito duplo. Esse é um fator bem relevante para a valorização dos sobrados, que geralmente são mais bem avaliados e mais requisitados do que as casas terras. Quando a gente fala na casa terra, a gente não tem essa imponência do sobrado. Mas, essa falta de imponência na casa terra pode ser compensada com alguns artifícios. E um deles é fazer o falso sobrado. Assim, a gente faz um pé direito mais elevado ou simplesmente uma fachada mais elevada, para trazer um pouco mais de imponência. Você também pode optar por fazer uma fachada mais vistosa horizontalmente, se o seu terreno permite isso. E, em último caso, não tem absolutamente nada de errado, se o que você deseja mesmo é a descrição. Bem, pessoal, então por esse vídeo é isso. E a gente espera muito que a gente tenha conseguido abrir um pouco mais a cabeça de vocês, para vantagens e desvantagens nem sempre tão óbvias assim. E, de qualquer maneira, são coisas que a gente consegue, com certeza, balancear com um bom projeto de arquitetura. Tá certo? Então, compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em construir, mas também tem essas dúvidas. E deixa o seu like. Isso ajuda muito a gente a compartilhar essas ideias com mais pessoas. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.